Antes da celebração, a consulta popular, a autoridade do município Ainaro, realiza a agradecimento que comemora a consulta popular Badala Runelora Sanlima e Igreja Santa Maria Ainaro. A agradecimento é o presidente José Amupároco Ainaro, Padre Alberti Franco Morato. Objetivo é a agradecimento é a aceleração da Eroesira Nebemac Fosirene Vida Tomac para o Conrasikan. Misane participa José Pam Ainaro, comandante penitente do município Ainaro, funcionário de linha ministerial, estudante, comunidade, no representante governo, ministro assunto combatente à libertação nacional, Gilda Costa Monteiro, Uansoro. Parco Santa Maria Ainaro, Padre Alberti Franco Morato Ihaniaumili Hateten, história atu do ONA, mas que nação Timor-Leste, o indonesia e atinan runulurasinghat hanes tan inimigo, mas que nação Ruanê sai amigo de a lihusi reconcilação. O que é isso? 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 O que é isso?